Salve família encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo a este humilde canal família já de antemão peço desculpas por não estar usando o nosso tradicional um dos tradicionais uniformes anti-iluminati porque acabou acumulando embora eu tenha vários aqui né acabou acumulando e ficou para lavar então infelizmente hoje eu estou como se fosse estou me sentindo como se estivesse pelado mas mesmo assim nem que seja pelado a gente tem que falar do que está acontecendo até porque o vídeo de hoje é muito importante família vocês lembram que o Rubem Sodré do canal verdade oculta fez uns DVDs há muito tempo atrás chamado prepare-se que despertou muita gente inclusive eu em um dos seus primeiros DVD ele mostrou que uma empresa nos Estados Unidos estava desenvolvendo um chip e estava condicionando os seus funcionários a usarem seu corpo introduzir no próprio corpo o que chamava muita atenção dos cristãos é que por coincidência inocente né você era obrigado a colocar ou na mão direita nessa parte aqui eu vou colocar uma foto aí para vocês verem melhor ou na testa segundo os desenvolvedores da do chip nesses dois lugares era melhor para mandar o sinal e esse sinal servir para abrir portas fazer equipamentos eletrônicos funcionarem aquela coisa bem futurística mesmo e já faz alguns anos que esses funcionários trabalham na empresa usando esse chip a empresa condicionou quem quisesse trabalhar lá todos os funcionários teriam que usar essa nova tecnologia segundo eles por segurança né inclusive no próprio DVD mostrava que é ali vai ter contido seus dados de saúde e tudo mais então eles diziam não isso aqui é muito bom porque às vezes a pessoa sofre um acidente então vai vamos dizer chega um samu da vida né os primeiros socorros ali já vai ter acesso ali a todo o histórico do paciente nos Estados Unidos cerca de 500 pessoas já implantaram o chip no corpo esta mulher é uma delas no braço direito e assim que ele chega no hospital ou no médico dele eles passam o scanner aparece a identificação dele com 16 números esses números são colocados no computador e aí qualquer médico vai ter acesso a ficha médica que ele tem um engenheiro autodidata ele é um dos pioneiros no uso do chip em seres humanos fez o implante na mão e agora não precisa mais de chave para entrar em casa basta acionar este botão e aproximar a mão da porta depois de trabalhar durante oito anos na bolsa de Nova York Mike agora se dedica a criar invenções malucas que só funcionam com o chip quando ele aproxima a mão desse equipamento as chamas aumentam como num passe de mágica as invenções de Mike ainda não tem aplicação prática mas o inventor ficou famoso na pequena cidade onde mora pois bem você sabe que o inferno de boas intenções está cheia né a bíblia deixa bem claro que ia chegar uma hora que aqui havia uma marca que conhecemos como marca da besta e as pessoas não iam poder nem comprar e nem vender se não tivesse essa marca o americano Amal Grafstra foi o pioneiro no uso do biochip apaixonado por tecnologia ele fez o primeiro implante em 2005 o objetivo era aposentar as chaves do carro e de casa o que era hobby virou negócio e hoje ele também tem a empresa que vende os biochips em vários países do mundo até aí todos vocês estão sabendo é uma teoria da conspiração as verdades tem que se ser chamada assim clássica já mas o que muita gente não sabe é que desde 2017 essa empresa está querendo vir justamente para o Brasil isso não é uma teoria da conspiração meu caro irmão a própria mídia já noticiou isso e eu vou ler essa matéria aqui para vocês que com certeza vai deixar você que já está desperto de cabelo em pé então como não há tempo a perder pega a banana cozida com um pedacinho de queijo e vamos iniciar o nosso quadro senhores do mundo Brasil será o nosso próximo mercado de seor que implantou chips no corpo dos funcionários dos estados unidos maioria dos funcionários da empresa de tecnologia 3square market já convive com um corpo estranho do tamanho do tamanho de um grão de arroz aplicado com seringa sob a pele entre os dedos polegar indicador uma empresa de tecnologia wisconsin nos estados unidos causou furor ao anunciar que implantaria chips no corpo de seus funcionários para substituir crachas chaves e a necessidade de senhas e computadores e equipamentos eletrônicos um mês após o anúncio passado frenese inicial da empresa americana 61 dos 80 funcionários da 3square market já convive com esse corpo estranho do tamanho de um grão de arroz aplicado com uma seringa sob a pele entre os dedos polegar indicador o chip funciona como um código de barras e permite que leitores digitais identifique o nome a área de trabalho até mesmo cartão de crédito dos funcionários que decide comprar algo para lanchar na cantina da empresa a adesão foi totalmente voluntária sei é daquele tipo né família ou você aceita ou tá demitido mas vamos continuar vendo aqui a matéria da mídia podre mas vocês sabem que sempre a gente tem que filtrar a informação eu mesmo me surpreendi com interesse a moral da história que somos uma empresa de tecnologia e os funcionários naturalmente se interessaram pelo que é novo disse a bbc brasil tudy westby celda 3square market que era conhecida até hoje como produtora de máquinas de auto atendimento como aquelas que vendem latinhas de coca-cola no metrô ou substituir o trabalho dos operadores de caixas em supermercados tratado pela westby como um início de uma revolução como foi a do iphone a tecnologia também desperta preocupações e críticas já que poderia ser utilizada teoricamente para monitorar momentos de descanso de empregados ou os trajetos feitos pelos seus usuários incluindo locais mais frequentados e hábitos de consumo para que esse tipo de monitoramento fosse possível entretanto o chip subcutâneo precisaria de um dispositivo de gps algo que não está presente na versão instalada nos funcionários da empresa de tecnologia pelo menos por enquanto nós já desenvolvemos toda a tecnologia de um gps alimentada pela energia do corpo agora estamos trabalhando para reduzir o tamanho do dispositivo até que seja possível implantá-lo diz westby a bbc brasil tornozeleiras o empreendedor diz que no futuro próximo a tecnologia pode ser usada para substituir documentos fichas médicas e até tornozeleiras eletrônicas bastante conhecida no brasil graças a sentenças recentes da operação lava jato a sociedade está cada vez mais substituindo dinheiro vivo por outras formas de pagamento o papel também está assumindo o chip poderá substituir passaportes e você não vai mais correr o risco de ter o seu roubado ou perdê-lo uma pessoa com alzheimer ou doenças de memória poderá ter toda a lista de remédios que consome detalhado no chip quando for uma emergência ou visitar um novo médico diz eles as tornozeleiras eletrônicas existem para monitorar pessoas condenadas mas são caras e tem logística difícil o chip resolveria tudo isso continua eles no ano de 2017 pelo menos cinco estados brasileiros goiás espírito santo piauí alagoas e rio de janeiro registraram falta de tornozeleiras por excesso e de demanda uma economista que migrou para a indústria da tecnologia em 1997 é a primeira que se tem conhecimento dos estados unidos a implantar chips em funcionários agora com seis patentes diferentes em processo de registro ele quer vender a tecnologia para diferentes setores brasil dois hospitais brasileiros já nos procuraram querendo experimentar a tecnologia diz o executivo a bbc brasil o sb se limita a dizer que um deles está em são paulo mas não revela nomes porque as negociações ainda estão em andamento segundo o sb médicos brasileiros estariam interessados em realizar testes com chip em pacientes com doenças degenerativas o chip reuniria informações sobre o histórico médico dos pacientes incluindo registros de medicamento e tratamentos realizados nos últimos anos e poderia garantir um acesso fácil a estas informações em caso de confusão mental ou se o paciente estivesse desacordado agora preste atenção família no que eles disseram o brasil será nosso próximo mercado sei que vocês também têm uma demanda muito grande do sistema penal diz o céu também estamos conversando com a espanha canadá méxico e outros lugares a reportagem questiona se a implantação do chip dos funcionários não foi uma estratégia de market já que garantiu visibilidade a empresa e abriu as portas para os interessados na tecnologia westb jura que não zero market você acredita ou não nós somos uma empresa de tecnologia achamos que seria divertido fazer esse teste ficamos empolgados e os funcionários também mandamos claro uma divulgação para a empresa como fazemos sempre mas não sabíamos que causaria uma comoção tão grande o lançamento desta tecnologia em 1º de agosto de 2017 reuniu dezenas de equipes de tv na pequena cidade de rival faus de 15 mil habitantes entre os entrevistados estava um funcionário que não aceitou receber o chip eu ainda não vi pesquisa sobre os efeitos a longo prazo na saúde isso me deixa um pouco preocupada ainda é um objeto estranho sendo colocado em seu corpo disse a executiva de market kat langen em entrevista nbc news o futuro o chip usado pela empresa já permite que funcionários se identifique em catracas e roletas utilizem computadores e máquinas de fotocópias e paguem por produtos consumidos na cantina o chip funciona a uma distância máxima de 15 centímetros dos leitores segundo o criador ele pode ser removido em poucos minutos com a ajuda de um médico ou enfermeira da mesma forma com que foram inseridos as principais preocupações dos usuários se referem à privacidade quem garante que o chip não pode ser hackeado ou os dados que coleta podem ser utilizados por patrões sem o consentimento dos empregados a tecnologia que estamos usando é passiva não tem gps portanto o hackeamento é impossível respondendo o empresário a reportagem lembra que ele havia dito há pouco que está desenvolvendo uma versão com gps sim mas até que tenhamos a tecnologia 100% segura ela não será lançada responde o uso do chip subcutâneo segundo seu criador poderia incluir monitoramento das crianças em regiões com alta incidência de tráfico infantil ou de animais domésticos em 2015 um boato de que a presidenta Dilma Rousseff plantaria chips nos brasileiros para substituir documentos como rg e cpf foi o assunto mais buscado no país pelo google durante semanas a informação era falsa Dilma não havia sancionado ou discutido qualquer lei sobre microchips mas discutia a criação de um novo cartão chamado registro de identidade civil que possuiria um chip como os presentes em bilhetes de ônibus ou cartões de crédito para o estbe a comoção ocorrida época no brasil deixará de ocorrer em alguns anos as pessoas se preocupavam com dados pessoais na internet e hoje fazem questão de compartilhar os para receber indicações de sites e produtos que tem a ver com seu perfil todo mundo ficou chocado com o gps do iphone e hoje gosta quando o telefone recomenda trajetos mais inteligentes no futuro com chips será a mesma coisa os que hoje se preocupam vão querer tê-lo para conseguir acesso rápido a produtos customizados e terem mais seguranças do que com papéis ou documentos que podem perder é família essa última parte ela me deixa triste e eu acredito que você que está desperto também ficou porque você vê como eles menosprezam as pessoas realmente consideram que a massa não tem inteligência nenhuma é uma manada de búfalos mesmo para ser conduzida para o abatedor aí ficou claro olha eles estão reclamando aí beleza mas passar algum tempo eles vão ser pegos aí pela preguiça pela comodidade vão ser os primeiros a quererem colocar esse chip e a gente sabe que muita gente está falando contra mas quando isso aparecer olha vai ser bom vai ser legal elas vão ser as primeiras a colocarem isso é fato agora que o tempo todo a própria matéria é tendenciosa e eu quase que consigo enxergar a própria rede podre da televisão já que essa matéria é do g1 rindo da cara das pessoas porque eles dizem ali olha não tem gps não tem que chegar 15 centímetros ali né dos negocinhos lá para funcionar né dos transmissores mas ao mesmo tempo diz já estamos desenvolvendo a versão com gps quer dizer cara tratam as pessoas como gado olha eles não tem nem capacidade de entender mesmo que eu diga na cara deboche deles eles não vão entender esse chip família ele tem a ver com o governo supremo o governo que nós consideramos que é aquele que fala na bíblia que será o do anticristo que vai vir como solução para todos os problemas e até aí você já pode entender sem pensar em nada mágico nem nada espiritual físico mesmo se todo mundo tiver um chip desse a polícia pode monitorar ali em cima direto dos bandidos os médicos como foi dito aqui tantas vezes podem ver ali o histórico de doença e já aplicar a vacina certa para a pessoa mas por outro lado esse governo supremo vai ter total controle para você não tem essa de eu achei um lugar ali e vou me esconder não o cara sabe até o que tu está pensando eles já estão hoje família desenvolvendo a nanotecnologia são micros robôs que vão ficar aí dentro do teu organismo porque eles estão trabalhando para isso e eles vão estar ali inclusive auxiliando na manutenção do seu próprio corpo como eu já disse em outros vídeos o seu corpo renova as células todo ano e esses robôzinhos vão ajudar nisso aí vão atacar as células ruins que você tiver eles vão ajudar nisso aí então é o que eu falei no último vídeo se você não assistiu veja o chip da besta quando ele for totalmente desenvolvido isso aí imagina esse grãozinho de arroz que você está vendo aí ele é um prototipo mas quando vier o verdadeiro ele vai ajudar todas as funções do seu corpo alguns cientistas já se atrevem até a dizer que ele vai ajudar as pessoas a ficarem mais inteligentes então imagine quando isso aí tiver vai ter uma mudança no DNA das pessoas quando o Senhor Salvador o nosso Cristo e a Rússua ou Jesus Cristo como vocês queiram chamar quando ele voltar essas pessoas que estiverem com esse equipamento elas não vão ser mais seres humanos elas vão ser uma mistura aí biológica com tecnológica uma coisa que o DNA é totalmente diferente podem estar vivendo mais 150, 250 anos talvez até imortalidade mas vão perder a salvação eterna isso é fato então meus irmãos aqui a gente tem você imagina o trabalho que dá para encontrar uma matéria para você ter ideia não tem um comentário as pessoas não estão interessadas nisso elas estão interessadas em quem vai ganhar o Brasileirão quem é que vai ser o campeão da Libertadores quem é que vai disputar o Mundial qual político de esquerda ou direita Lula ou Bolsonaro está levando mais protestantes para a rua elas estão interessadas nisso na novela então meu caro irmão a gente fica aqui sendo a minoria e uma minoria que vem sendo oprimida porque certas verdades você não pode nem falar nem citar mais em vídeo então a única coisa que a gente pode fazer enquanto tiver essa brechinha aí tentar alertar as pessoas um vídeo como esse você sabe que ele não pega muitas visualizações não interessa a grande maioria vocês mesmo quando compartilharem esse vídeo sabem que vão pôr uma cruz nas costas porque vão ser chamados de louco de psicopata ó cara tu fica se preocupando com isso e as coisas acontecendo aqui o principal está vindo aí eles estão preocupando com coisinhas pequenas isso ou aquilo então meus irmãos mesmo assim a gente não vai desistir da batalha isso aqui eu acredito que pelo menos nós vamos poder de consciência limpa dizer olha nós fizemos nossa parte vocês não quiseram ouvir eu mesmo todo dia quando eu levanto eu penso meu Deus vou fazer outro vídeo será que não seria bom parar com isso fazer outro tipo de trabalho mas aí eu lembro que quando chegar aquele dia que você veio agadaiada correndo você vai poder dizer olha irmão eu fiz o que eu pude eu tentei te ajudar você que não quis ouvir me chamou de louco mas eu tentei até o fim ter alertado o que estava para acontecer então meu irmão eu acredito que você também compartilha dessa ideia e peço que você também compartilhe esse vídeo porque a única forma de a gente poder realmente fazer alguma coisa é com despertar da massa então eu vou ficando por aqui afirmo aqui com todas as letras que essa tecnologia é sim a citada em apocalipse apesar dos pastores maçônicos dizer que não mas esse é sim o começo do chip da besta muita evolução muita tecnologia ainda vai ser implementada aí mas a nossa geração está sendo a pioneira a testemunhar a chegada dessa tecnologia a chamada marca da besta então está dado aqui o recado aqui a gente não fica com meias palavras a gente não deve a ninguém então é isso é a marca da besta sim e quem defende é porque está com a besta então eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e que o nosso Iaruxo acompanhe e proteja cada um de vocês sempre encarando o sobrenatural Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se